A Vizinha A Vizinha A Mãe nos deu voz de prisão Fez eu e ele a pés Levando os bichos na mão Humilhação daquela Juro que eu não passo mais Ela com a cobra na frente E eu conto o cano atrás Ela com a cobra na frente E eu conto o cano atrás Eu conto o cano atrás Ela com a cobra na frente Ela com a cobra na frente E eu conto o cano atrás Eu conto o cano atrás Ela com a cobra na frente Ela com a cobra na frente E eu conto o cano atrás A Vizinha A Vizinha tinha uma cobra no quintal dentro de um poço Eu também tinha um tucano que ganhei no mato grosso Mais uma denúncia anônima A defesa de animais Levaram ela na frente E eu conto o cano atrás Eu conto o cano atrás Ela com a cobra na frente Ela com a cobra na frente E eu conto o cano atrás E eu conto o cano atrás Eu conto o cano atrás Eu conto o cano atrás Ela com a cobra na frente Ela com a cobra na frente E eu conto o cano atrás Eu conto o cano atrás Ela com a cobra na frente Ela com a cobra na frente E eu conto o cano atrás Ela com a cobra na frente Ela com a cobra na frente Mão do pobre só cai de manteiga pra baixo O mamoeiro do pobre só dá mão ao macho Mão do pobre só cai de manteiga pra baixo O mamoeiro do pobre só dá mão ao macho A mulher do rico, prática aeróbica Pra manter a lenha, pula mais do que pipoca A mulher do pobre, já dura e não come Já é uma linha de sofrer e passa fome O pão do pobre só cai de manteiga pra baixo O mamoeiro do pobre só dá mão ao macho O pão do pobre só cai de manteiga pra baixo O mamoeiro do pobre só dá mão ao macho Fim de semana o rico cai na gandaia O uísque importado, caviar e mansão na praia Lá é de pobre, é do botequim Cana, papuda, pipoca e amendoim Volta pra casa de cara cheia Se a mulher reclama, tá bonito, tudo fepeia Volta pra casa de cara cheia Se a mulher reclama, tá bonito, tudo fepeia O pão do pobre só cai de manteiga pra baixo O mamoeiro do pobre só dá mão ao macho O mamoeiro do pobre só dá mão ao macho O mamoeiro do pobre só dá mão ao macho A mulher do rico, prática erótica Pra manter a lenha, pula mais do que pipoca Troca, a mulher do pobre, tá dura e não come Já é uma linha de sofrer e passa fome O pão do pobre só cai de manteiga pra baixo O mamoeiro do pobre só dá mão ao macho O pão do pobre só cai de manteiga pra baixo O mamoeiro do pobre só dá mão ao macho Fim de semana o rico cai na gandaia O uísque importado, cabia e mansão na praia Prazer de pobre, é do budiquim Cana, papuda, pipoca e amendoim Volta pra casa de cara cheia Se a mulher reclama, tá bonito, tudo fepeia Volta pra casa de cara cheia Se a mulher reclama, tá bonito, tudo fepeia 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 Se a mulher reclama, tá bonito, tudo feia 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 Oh, mas tão bonito, tá se tomando esquisito e você nem vai Por bobagem você briga, parece que sente o tiga quando eu tô perto de ti Eu sento, você levanta seu converso, você canta me fazendo de boboca Quem ontem foi uma santa, hoje com tudo se espanta, parece galinha choca Você tá agindo errado, vive implicando comigo Paciência tem limite, bota fé e acredite, nosso amor corre perigo Você tá agindo errado, vive implicando comigo Paciência tem limite, bota fé e acredite, nosso amor corre perigo Um diálogo é importante pro bem-estar de um casal Mas a sua hostilidade tá puxando pro final Eu nunca lhe dei motivos pra você mudar assim É demais meu sacrifício, com muito menos que isso Um grande amor chega ao fim É demais meu sacrifício, com muito menos que isso Um grande amor chega ao fim Você tá agindo errado, vive implicando comigo Paciência tem limite, bota fé e acredite, nosso amor corre perigo Você tá agindo errado, vive implicando comigo Paciência tem limite, bota fé e acredite, nosso amor corre perigo Um romance tão bonito tá se tornando esquisito e você nem vai Por bobagem você briga, parece que sente o tiga quando eu tô perto de ti Eu sempre você levanta seu converso, você canta me fazendo de boboca Quem ontem foi uma santa, quem ontem foi uma santa Hoje quando se espanta, parece galinha chota Você tá agindo errado, vive implicando comigo Paciência tem limite, bota fé e acredite, nosso amor corre perigo Você tá agindo errado, vive implicando comigo Paciência tem limite, bota fé e acredite, nosso amor corre perigo Um diálogo é importante pro bem-estar do casal Mas a sua hostilidade tá puxando pro final Eu nunca lhe dei motivos pra você mudar assim É demais meu sacrifício, com muito menos que isso Um grande amor chega ao fim Você tá agindo errado, vive implicando comigo Paciência tem limite, bota fé e acredite, nosso amor corre perigo Você tá agindo errado, vive implicando comigo Paciência tem limite, bota fé e acredite, nosso amor corre perigo Paciência tem limite, bota fé e acredite, nosso amor corre perigo Inventei de ser vaqueiro sem nunca lutar com gato Se não fosse a minha nega, um boi tinha me pegado Era um garroque valente, ligeiro Que só o diabo, Zé Vinha, pulou a cerca Pegou o boi pelo rabo Segurou o boi, menina, sustento o boi pelo rabo Segure-se o boi no rabo, não solte o rabo do boi Não solte o rabo, meu bem Se não eu vou levar chifre Se você soltar o rabo Vai ficar ruim pra nós dois Não solte o rabo, meu bem Se não eu não levar chifre Se você soltar o rabo Vai ficar ruim pra nós dois A Zé Vinha é muito magra Pode pra ela é demais Ela segura o boi no rabo Não sei o que diabo ela faz Era eu gritando na frente Ela segurando atrás Essa onda de vaqueiro Eu não tiro nunca mais Segurou o boi, menina, sustento o boi pelo rabo Segure-se o boi no rabo Não solte o rabo do boi Não solte o rabo, meu bem Se não eu vou levar chifre Se você soltar o rabo Vai ficar ruim pra nós dois Não solte o rabo, meu bem Se não eu vou levar chifre Se você soltar o rabo Vai ficar ruim pra nós dois A Zé Vinha é muito magra O bode pra ela é demais Ela segura o boi no rabo Não sei o que diabo ela faz Era eu gritando na frente Ela segurando atrás Essa onda de vaqueiro Eu não tiro nunca mais Segurou o boi, menina, sustento o boi pelo rabo Segure-se o boi no rabo Não solte o rabo do boi Não solte o rabo, meu bem Se não eu vou levar chifre Se você soltar o rabo Vai ficar ruim pra nós dois Se você soltar o rabo, meu bem Se não eu vou levar chifre Se você soltar o rabo Vai ficar ruim pra nós dois Se você soltar o rabo, meu bem Se você soltar o rabo, meu bem Desde os tempos do rabo, meu bem Desde os tempos do meu voo Isso já faz um tempão Se a mulher fosse bem feita Se dizia um avião Com curva de violão Seição era algo mais Muito mais que um avião Era tanta formuzura Que parecia escultura esculpida com as mãos Era tanta formuzura Que parecia escultura esculpida com as mãos De porte bem elegante Exuberante e discreto Era de mais a beleza Seição era com certeza O aeroporto completo De porte bem elegante Exuberante e discreto Era de mais a beleza Seição era com certeza O aeroporto completo Seição era porrozeira Trajando roupa de chita Era muito mais bonita Que a mais bonita brejeira Embaixo de um atadão Dançava e escapava de água Chamando logo a atenção No forró onde ela tava O coxicho não parava Só se falava em seição No forró onde ela tava O coxicho não parava Só se falava em seição E porte bem elegante Exuberante e discreto Era de mais a beleza Seição era com certeza O aeroporto completo De porte bem elegante Exuberante e discreto Era de mais a beleza Seição era com certeza O aeroporto completo Desde os tempos do meu voo Isso já faz um tempão Que a mulher fosse bem feita Se dizia um avião Com curva de violão Seição era algo mais Muito mais que um avião Era de mais a beleza Seição era com certeza O aeroporto completo Seição era forrozeira Trajando roupa de chita Era muito mais bonita Que a mais bonita brejeira Embaixo de um atadão Dançava e escapava de água Chamando logo a atenção No forró onde ela tava O coxicho não parava Só se falava em seição De porte bem elegante Exuberante e discreto Era de mais a beleza Seição era com certeza O aeroporto completo De porte bem elegante Exuberante e discreto Era de mais a beleza Seição era com certeza O aeroporto completo Eu vou morrer Solteiro que nem cachorro Mas não me caso Pra viver desmantelado É aluguel, é água, é luz É gás, é feira Eu não faço essa besteira Pois quem já fez tá ferrado É aluguel, é água, é luz É gás, é feira Eu não faço essa besteira Pois quem já fez tá ferrado Um salário de fome Pra manter a mulher Com bruguelo na pança Vestindo sua que chinelo No pé O salário de fome O salário de fome A batera é mulher O bruguelo na pança Vestindo sua que chinelo No pé O sapato furado E a calça afrouxando É a ponta que acende a cabeça Doente e o cinto apertando Geladeira vazia O cartão estourado O cartão estourado Tá fazendo mistura Em mané do boteco Não vem enfiado Tá fazendo mistura Em mané do boteco Não vem enfiado O salário de fome Pra manter a mulher Com bruguelo na pança Vestindo sua que chinelo no pé O salário de fome O salário de fome Pra manter a mulher Com bruguelo na pança Vestindo sua que chinelo no pé Eu vou morrer solteiro Que nem cachorro Mas não me caso Pra viver desmantelado É aluguel, é água, é luz É gás, é feira Eu não faço essa besteira Pois quem já fez tá ferrado É aluguel, é água, é luz É gás, é feira Eu não faço essa besteira Pois quem já fez tá ferrado O salário de fome Pra manter a mulher Com bruguelo na pança Vestindo sua que chinelo no pé O salário de fome É pra ter a mulher Com bruguelo na pança Vestindo sua que chinelo no pé O sapato furado O sapato furado E a calça afrouxando É as contas crescendo A cabeça doendo E o cinto acertando Geladeira vazia O cinto acertando O caçal estourado O salário de fome O salário de fome Pra manter a mulher Com bruguelo na pança Vestindo sua que chinelo no pé O salário de fome, a mulher, a mulher, a mulher, a pança, a vestir, o sol, o chinelo, o pé Obra de arte faz milionários, mando da fama, da dinheiro e da valor A Teresinha é muito interesseira, viu o quadro do Picasso e pelo dono ela ganhou A coitadinha caiu no fracasso, ganhou um pau do Picasso, tá uma pobre em gordura Quem quer um Picasso? Um Picasso eu tô, tem um Picasso igualzinho que a Teresinha ganhou Quem quer um Picasso? Um Picasso eu tô, tem um Picasso igualzinho que a Teresinha ganhou Há muito tempo eu coleciono quadros, tenho legítimo copia e imitação Tem muita gente que a quadro não dá valor, acha superfluo ou por não ter condição Do tal Picasso que a Teresinha ganhou, quem se interessa eu tô, tenho na minha coleção Quem quer um Picasso? Um Picasso eu tô, tem um Picasso igualzinho que a Teresinha ganhou Quem quer um Picasso? Um Picasso eu tô, tem um Picasso igualzinho que a Teresinha ganhou Obra de arte faz milionários, mando da fama, dá dinheiro e dá valor A Teresinha é muito interesseira, viu o quadro do Picasso e pelo dono ela ganhou A coitadinha caiu no fracasso, ganhou um falso Picasso, tá uma pobre em gordura Quem quer um Picasso? Um Picasso eu tô, tem um Picasso igualzinho que a Teresinha ganhou Quem quer um Picasso? Um Picasso eu tô, tem um Picasso igualzinho que a Teresinha ganhou Há muito tempo eu tô, tem um Picasso no quadro, tem um legítimo cópia e imitação Tem muita gente que a quadro não dá valor, acha superfluo ou por não ter condição Do tal Picasso que a Teresinha ganhou, quem se interessa eu tô, tenho na minha coleção Quem quer um Picasso? Um Picasso eu tô, tem um Picasso igualzinho que a Teresinha ganhou Quem quer um Picasso? Um Picasso eu tô, tem um Picasso igualzinho que a Teresinha ganhou Quem quer um Picasso, tá um Picasso igualzinho que a Teresinha ganhou Meu lar agora é um ninho de cobra O jato da minha sogra foi morar comigo A filha dela está numa boa E eu na mira da coroa correndo o perigo Tô fora, vou dar no pé e não me entrego Vou me valer das canelas, quem se acabe em pé é vela Quem vai na porrada é prego Tô fora, vou dar no pé e não me entrego Vou me valer das canelas, quem se acabe em pé é vela Quem vai na porrada é prego A velha é brava, falsa e fofoqueira E quando descansar a porteira é só quem fala É ela, da minha casa eu estou fugindo E quem achar que eu tô mentindo, vá morar com ela Tô fora, vou dar no pé e não me entrego Vou me valer das canelas, quem se acabe em pé é vela Quem vai na porrada é prego Tô fora, vou dar no pé e não me entrego Vou me valer das canelas, quem se acabe em pé é vela Quem vai na porrada é prego Meu lar agora é um ninho de cobra O diabo da minha sogra foi morar comigo Tô fora, vou dar no pé e não me entrego A filha dela está numa boa E eu na mira da coroa, correndo o perigo Tô fora, vou dar no pé e não me entrego Vou me valer das canelas, quem se acabe em pé é vela Quem vai na porrada é prego Tô fora, vou dar no pé e não me entrego Vou me valer das canelas, quem se acabe em pé é vela Quem vai na porrada é prego A velha é brasa, falsa e fofoqueira E quando desgancha ela, ponteira é só quem fala Tô fora, vou dar no pé e não me entrego Tô fora, vou dar no pé e não me entrego Vou me valer das canelas, quem se acabe em pé é vela Quem vai na porrada é prego Tô fora, vou dar no pé e não me entrego Vou me valer das canelas, quem se acabe em pé é vela Quem vai na porrada é prego Ai, tchau, 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 Coisinha linda, teu olhar tem um feitiço Que me dá um riboliço, chega o meu sangue fugir E com uma coisa que por dentro se mexendo Vai enchendo e vai crescendo quando eu tô perto de ti E com uma coisa que por dentro se mexendo Vai enchendo e vai crescendo quando eu tô perto de ti Por que você não me dá, menina? Por que você não me dá? Um pouquinho de amor, só tô do jeito que eu tô Por que você não me dá? Por que você não me dá, menina? Por que você não me dá? Um pouquinho de amor, só tô do jeito que tô Por que você não me dá? Olha a vontade que eu sinto é pegar você Te beijar e te lamber, tá bocado é dando pé Desfiro teu corpo em defesa e perfumado Beber teu suor salgado e te fazer minha mulher Desfiro teu corpo em defesa e perfumado Beber teu suor salgado e te fazer minha mulher Por que você não me dá, menina? Por que você não me dá? Um pouquinho de amor, só tô do jeito que eu tô Por que você não me dá? Por que você não me dá, menina? Por que você não me dá? Um pouquinho de amor, só tô do jeito que tô Por que você não me dá? Coisinha linda, teu olhar tem um feitiço Que me dá um ribuíço, chega o meu sangue fugir Fica uma coisa aqui por dentro, se mexendo Vai enchendo e vai crescendo quando eu tô perto de ti Fica uma coisa aqui por dentro, se mexendo Vai enchendo e vai crescendo quando eu tô perto de ti Por que você não me dá, menina? Por que você não me dá? Um pouquinho de amor, só tô do jeito que tô Por que você não me dá? Olha a vontade que eu sinto é pegar Vou sempre beijar e te lamber Da boca ao dedão do pé Despeio teu corpo em defesa e perfumado Beber teu suor salgado e te fazer minha mulher Despeio teu corpo em defesa e perfumado Beber teu suor salgado e te fazer minha mulher Por que você não me dá, menina? Por que você não me dá? Um pouquinho de amor, só tô do jeito que tô Por que você não me dá? Por que você não me dá, menina? Por que você não me dá? Um pouquinho de amor, só tô do jeito que tô Por que você não me dá? Bela lourinha tem dó Despe pobre e pecador Que tem paixão por você Somente você não vê Como dói a minha dor Venha com a linda lourinha Me tira desse alçapão Me leva pra camarinha Me prende na caiolinha Que tem o teu coração Me leva pra camarinha Me prende na caiolinha Que tem o seu coração Eu quero ser teu escravo Eu quero ser teu guru Eu quero ser o passarinho Quem castela o seu ninho No pé de mandar caro Eu quero ser teu escravo Eu quero ser teu guru Eu quero ser teu caro 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 Eu quero ser passarinho Quem castela o seu ninho No pé de mandar caro Eu quero ser teu 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 carinho Quem castela o seu ninho No pé de mandar caro Eu quero ser teu caro Venha pra camarinha Venha pra camarinha Me prende na caiolinha Me prende na caiolinha Que tem o teu coração Me leva pra camarinha Me prende na caiolinha Me prende na caiolinha Eu quero ser teu caro Eu quero ser teu escravo Eu quero ser teu guru Eu quero ser o passarinho Quem castela o seu ninho No pé de mandar caro Eu quero ser teu caro Eu quero ser teu caro Eu quero ser teu escravo Eu quero ser teu caro Eu quero ser teu caro Eu quero ser teu caro Quem castela o seu ninho No pé de mandar caro Eu fui pobre no passado No passado eu já fui pobre Hoje sou remediado Eu quero juntar alguns cobres No fundo do coração Quero ser teu guardião Quero te dar vida nobre No fundo do coração Quero ser teu guardião Quero te dar vida nobre Eu quero ser teu escravo Eu quero ser teu guru Eu quero ser passarinho Quem castela o seu ninho No pé de mandar caro Eu quero ser teu escravo Eu quero ser teu guru Eu quero ser passarinho Quem castela o seu vinho No pé de mandar caro Música A Raimundinha aprendeu a comer nabo Botou na mente que é vegetariana Um velho doureiro gritando na sua porta Cede um balaio de lado toda semana A Raimunda cai no papo do sabidinho Que ele trata com carinho só pra tomar sua grana Você quer na bombinha? Você quer na bombinha? A Dinha vai na onda do velho doureiro Comprar o estoque inteiro pra ela comer sozinha Você quer na bombinha? Você quer na bombinha? A Dinha vai na onda do velho doureiro Comprar o estoque inteiro pra ela comer sozinha A Dinha foi batizada por Raimunda A vizinha sale chamada de Raimundinha O velho doureiro sem vergonha O velho doureiro sem vergonha e trambiqueiro Pra tomar o seu dinheiro só chama ela de Dinha Você quer na bombinha? Você quer na bombinha? A Dinha vai na onda do velho doureiro Comprar o estoque inteiro pra ela comer sozinha Você quer na bombinha? Você quer na bombinha? A Dinha vai na onda do velho doureiro Comprar o estoque inteiro pra ela comer sozinha Oi, essa azevedo Oi A Dinha gosta Agora é com você Deixa comigo, João Eu conheço a Dinha A Raimundinha aprendeu a comer nabo Botou na mente que é vegetariana Um velho doureiro gritando na sua porta Vendo um balaio de nabo toda semana Raimunda cai no papo do servidinho Que lhe trata com carinho só pra tomar sua grana Você quer na bombinha? Você quer na bombinha? A Dinha vai na onda do velho doureiro Comprar o estoque inteiro pra ela comer sozinha Você quer na bombinha? Você quer na bombinha? A Dinha vai na onda do velho doureiro Comprar o estoque inteiro pra ela comer sozinha A Dinha foi batizada por Raimunda A frisiança me chama de Raimundinha O velho doureiro sem vergonha e trambiqueiro Pra tomar o seu dinheiro só chama ela de Dinha Você quer na bombinha? Você quer na bombinha? A Dinha vai na onda do velho doureiro Comprar o estoque inteiro pra ela comer sozinha Você quer na bombinha? Você quer na bombinha? A Dinha vai na onda do velho doureiro Comprar o estoque inteiro pra ela comer sozinha A Dinha vai na onda do velho doureiro Comprar o estoque inteiro pra ela comer sozinha Ô coisa ruim minha gente, quando o cabra dá bobeira Se casar com moça velha, pobre teia e aregueira É um moído danado, tem ciúme até do vento Qualquer homem se revolta e sai cantando esse lamento Jararaca, por favor me esqueça Você merece uma pedrada na cabeça Jararaca, por favor me esqueça Você merece uma pedrada na cabeça O coitado tá ferrado e a sangue suga no pé Ele apela pro devócio, mas a malvada não quer Chorando se faz de vítima, vai falar com o juiz O marido angustiado olha a cara dela e diz Jararaca, por favor me esqueça Você merece uma pedrada na cabeça Jararaca, por favor me esqueça Você merece uma pedrada na cabeça O coisa ruim minha gente, quando o cabra dá bobeira Se casar com moça velha, pobre teia e aregueira É um moído danado, tem ciúme até do vento Qualquer homem se revolta e sai cantando esse lamento Jararaca, por favor me esqueça Você merece uma pedrada na cabeça Jararaca, por favor me esqueça Você merece uma pedrada na cabeça O coitado tá ferrado e a sangue suga no pé Ele apela pro devócio, mas a malvada não quer Chorando se faz de vítima, vai falar com o juiz O marido angustiado olha a cara dela e diz Jararaca, por favor me esqueça Você merece uma pedrada na cabeça Jararaca, por favor me esqueça Você merece uma pedrada na cabeça Jararaca, por favor me esqueça Você merece uma pedrada na cabeça Jararaca, por favor me esqueça Você merece uma pedrada na cabeça Jararaca, por favor me esqueça Você merece uma pedrada na cabeça E tu cresce, vira frango e tem a mãe Galinha, milho, alho, nasce macho, mas vira pipoca Chiqueiro não tem mãe, o seu pai é pobre Peixe morre pela boca ao pegar minhoca O pobre do porco vive de cabeça baixa Porque todo mundo sabe que a sua mulher é porca Todo mundo sabe que a sua mulher é porca Todo mundo sabe que a sua mulher é porca E o que tem piranha, jacaré tá fora Papagaio é uma ave, fala igual a gente Pirilanta, miudine, não tem bateria Mas é o pisca-pisca do meio ambiente E a calâmbrica com cobra, depois mata e come No qual quando vem gente se esconde na loca O pobre do porco vive de cabeça baixa Porque todo mundo sabe que a sua mulher é porca Todo mundo sabe que a sua mulher é porca Todo mundo sabe que a sua mulher é porca Todo mundo sabe que a sua mulher é porca E tu cresce vira frango e tem a mãe galinha Milho, alho, nasce macho, mas vira pipoca Chiqueiro não tem mãe, o seu pai é pobre Peixe morre pela boca ao pegar minhoca O pobre do porco vive de cabeça baixa Porque todo mundo sabe que a sua mulher é porca Todo mundo sabe que a sua mulher é porca Todo mundo sabe que a sua mulher é porca Todo mundo sabe que a sua mulher é porca Todo mundo sabe que a sua mulher é porca E o que tem piranha, jacaré tá fora Papagaio é uma ave, fala igual a gente Pirilanta, miudine, não tem bateria Mas é o pisca-pisca do meio ambiente E a calâmbrica com cobra, depois mata e gome No qual quando vê gente se esconde na loca O pobre do porco vive de cabeça baixa Porque todo mundo sabe que a sua mulher é porca Todo mundo sabe que a sua mulher é porca Porca se esconde na loca E a calâmbrica com cobra, depois mata e gome Fui dançar forró de um pé de serra na casa de Pedro Guerra Lá no sítio Massapê Zé pra sem querer soltou um traque Quase teve um piripaque, coisa culpa e pererê Chico Pererê embriagado para não ficar falado Querendo aparecer Deu um trampolão, o sofoneiro apagou o caminheiro E começou o fuzoei Quando começou o fuzoei Quando começou o fuzoei Quando começou o fuzoei Já tava na cozinha chamegando com o lelê Quando começou o fuzoei Quando começou o fuzoei Quando começou o fuzoei Já tava na cozinha chamegando com o lelê Eu no escurinho com o lelê foi bom demais A gente fez coisa que no claro não se faz Era o fuzoei Era o fuzoei na frente Lelê só comigo atrás Era o corrigente Grita gente, acorde gente Era o fuzoei na frente Lelê só comigo atrás Quando começou o fuzoei Quando começou o fuzoei Quando começou o fuzoei Já tava na cozinha chamegando com o lelê Quando começou o fuzoei Quando começou o fuzoei Quando começou o fuzoei Já tava na cozinha chamegando com o lelê Ô Zé Moisés Convida o doutor Roberto Pinto Pra gente dança isso com a rovinha com o bepói Lá na casa de Geraldo e Doutor Varela Cuida essa forró de um pé de serra Na casa de Pedro Guerra Lá no sítio Massapê Zé Moisés Sem querer Tô com vontade Quase teve um piripaque Coisa com o pibereirei Chico Pereirei Embriagado Para não ficar falado Querendo aparecer Deu um trampolão Sonfoneiro Apagou o caminheiro E começou o fuzoei Quando começou o fuzoei Quando começou o fuzoei Quando começou o fuzoei Já tava na cozinha chamegando com o lelê Quando começou o fuzoei Quando começou o fuzoei Quando começou o fuzoei Já tava na cozinha chamegando com o lelê Eu no escurinho Com o lelê Foi bom demais A gente fez coisa Que no claro não se faz Era o corre-xente Grita gente Acorde gente Era o fuzoei Na frente Lelê Só comigo atrás Era o corre-xente Grita gente Acorde gente Era o fuzoei Na frente Lelê Quando começou o fuzoei Quando começou o fuzoei Quando começou o fuzoei Quando começou o fuzoei Já tava na cozinha chamegando com o lelê Quando começou o fuzoei, quando começou o fuzoei, quando começou o fuzoei, já tava na cozinha chamecando com o lele. Quando começou o fuzoei, quando começou o fuzoei, quando começou o fuzoei, já tava na cozinha chamecando com o lele. Eu conheci seu Augusto Macolino Lá no Antônio Tardino, em uma cama ao meu lado Naquele quarto era grande a agonia Eu gritado, ele gemia, ele e eu acidentados Pobre velhinho, acompanhante não tinha E a sua voz fraquinha, muito me emocionou Quando ele disse pra minha esposa, Glorinha Eu sou o pai de Zequinha, sanfoneiro de Equador Sanfoneiro de Equador, Zequinha Sanfoneiro de Equador Lá no andar de cima, mas na fase nova destina A sua história ficou Sanfoneiro de Equador, Zequinha Sanfoneiro de Equador Tá lá no andar de cima, mas na fase nova destina A sua história ficou Zequinha tocava tango, short baia, um chachado Feliz e bem humorado, bom filho e bom genitor Plantou e colheu o amor no coração de Daquinha Que saudade de Zequinha, sanfoneiro de Equador Plantou e colheu o amor no coração de Daquinha Que saudade de Zequinha, sanfoneiro de Equador Sanfoneiro de Equador Sanfoneiro de Equador Tá lá no andar de cima, mas na fase nova destina A sua história ficou Sanfoneiro de Equador, Zequinha Sanfoneiro de Equador Tá lá no andar de cima, mas na fase nova destina A sua história ficou Eu conheci seu Augusto Magolino Lá no abanho tardino, em uma cama ao meu lado Naquele quarto era grande a agonia Eu gritado, ele gemia, ele e eu acidentados Pobre velhinho, o acompanhante não tinha E a sua voz fraquinha, muito me emocionou Quando ele disse pra minha esposa, Glorinha Eu sou o pai de Zequinha, sanfoneiro de Equador Sanfoneiro de Equador Zéquinha, sanfoneiro de Equador Tá lá no andar de cima, mas na fase nova destina A sua história ficou Sanfoneiro de Equador Zéquinha, sanfoneiro de Equador Tá lá no andar de cima, mas na fase nova destina A sua história ficou Zéquinha tocava tango, chote baia, um chachado Feliz e bem humorado, bom filho e bom genitor Plantou e colheu amor no coração de Daquinha Que saudade de Zéquinha, sanfoneiro de Equador Cantou e colheu amor no coração de Daquinha Que saudade de Zéquinha, sanfoneiro de Equador Sanfoneiro de Equador Zéquinha, sanfoneiro de Equador Tá lá no andar de cima, mas na fase nova destina A sua história ficou Sanfoneiro de Equador Zéquinha, sanfoneiro de Equador Tá lá no andar de cima, mas na fase nova destina A sua história ficou Zéquinha, sanfoneiro de Equador Zéquinha, sanfoneiro de Equador Zéquinha, sanfoneiro de Equador É para mim com aquelas flores Rosas erneias que eu te dei É embriagado com o teu perfume Nas tuas pétalas me afoguei Não adianta eu falar que amo Nem é preciso eu dizer que quero O meu amor por você é tanto Mas você não corresponde Eu me desespero O meu amor por você é tanto Mas você não corresponde Eu me desespero Eu já fiz tudo para te esquecer Mas não consigo aumentar o meu sofrer Vejo em teus olhos por mim só desprezo Angustiado com a minha dor Minha esperança, o meu sonho lindo Infelizmente estou sentindo que tudo acabou Minha esperança, o meu sonho lindo Infelizmente estou sentindo que tudo acabou É para mim igual aquelas flores Rosas erneias que eu te dei É embriagado com o teu perfume Nas tuas pétalas me afoguei Não adianta eu falar que amo Nem é preciso eu dizer que quero O meu amor por você é tanto Mas você não corresponde Eu me desespero O meu amor por você é tanto Mas você não corresponde Eu me desespero Eu já fiz tudo para te esquecer Mas não consigo aumentar o meu sofrer Vejo em teus olhos por mim só desprezo Angustiado com a minha dor Minha esperança, o meu sonho lindo Infelizmente estou sentindo que tudo acabou Minha esperança, o meu sonho lindo Minha esperança, o meu sonho lindo Infelizmente estou sentindo que tudo acabou Minha esperança, o meu sonho lindo 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 Minha esperança, o meu sonho lindo